A dupla armada assaltou o mercadinho na noite do último sábado em Lagoa Seca. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Olha só, os criminosos chegam de moto, um deles desce do veículo e se passa por cliente. Mas é muita cara de pau, né? Mas em seguida, rende o funcionário com a arma apontada para a vítima. Depois vai para o caixa, rende mais duas pessoas e exige a retirada de todo o dinheiro do caixa. Os suspeitos fugiram em seguida. Se você tiver qualquer informação dessas duas almas penadas que ainda estão assombrando o pessoal de Campina Grande, dá uma ligadinha para a polícia 190197, que eles são os verdadeiros caça-fantasmas. Quem sabe, né? No encontro com esses dois elementos.